Já Tive Muitos Amores Quando chego em Goiás, onde minha amada mora O mundo fica mais lindo e a vida boa demais A nossa paixão gostosa, cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada goiana Flor de Goiás No calor do corpo dela, eu queimo minha saudade Os beijos dela tem mel e a nossa felicidade Eu sou prisioneiro dela e não quero a liberdade Eu faço o que ela quer, tudo o que eu quero ela faz A nossa paixão gostosa, cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada goiana Flor de Goiás